E aí galera ó, vai apoiar o delegado na sua queixada, aí galera ó, o riozão aí ó, vai levar o delegado aí na sua queixada, perigoso, perigoso de verdade né, mas bora aí na fé de Deus aí que vai dar certo E aí galera ó, deixa eu fazer uma força galera, aí eu mato, dá uma vista que consegue matar os porcos aí, tomara que não aconteça nada com o delegado né, galera, a caçada vai ter que merecer lá aí galera, porque é uma caçada perigosa mesmo, perigosa de verdade, se o cachorro não tiver experiência, vai pra baixo da terra E aí galera, pensando com os cachorros aí galera, o delegado, o amarelão e tem um cachorro ali, de um parceiro ali, ele ainda vai atrás desse porco aqui, vamos ver se o cachorro corre queixada né O cachorro tá correndo ali galera, só não sei se é o porco ou se é cotilha, que é um cotilheiro da bichinha Olha lá, o amarelão chegou Olha lá, o delegado natiu O cachorro tá ligando aquela bola de mata ali ó E aí é cotilha, com certeza Só pelo jeito que ele andou ali, eu já sei que é cotilha E aí galera, com quem encheu, aquela vez que o novato conta do lado do outro lado ó, eu cruzava aqui de boa, andando, andando isso aqui ó Cruzava aqui, andando, vai pra você ver agora que tá alagado, chuva de verdade galera O delegado tá aqui galera, o amarelão tá lá do outro lado O delegado tá aqui galera, o amarelão tá lá do outro lado Nada dos porco galera Olha o delegado vindo O amarelão tá lá Ele tá na radacotia lá Olha lá ó Olha lá ó Coutilha galera Coutilha galera Coutilha galera Coutilha Olha lá ó O outro Coutilha emendou Coutilha galera Coutilha galera Coutilha quase igual o delegado Coutilha Coutilha Sumiu lá pro fundo galera Oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.